Alô galera aí do canal WS9 Wender Silva Hoje eu trago pra vocês uma novidade de 18 a 20 anos atrás Quem lembra? Quem lembra disto aí? Pois é pessoal, aqui estão os meus cartões telefônicos Por que eu estou fazendo esse vídeo? É porque tem muita gente que também tem cartões telefônicos guardados em casa com coleções incompletas, assim também como eu Então resolvi fazer esse vídeo aqui pra quem tem coleções incompletas Se quiserem completar suas coleções Eu tenho um monte aqui de cartões que nós podemos trocar pelo correio ou pessoalmente se você morar em São Paulo Nós podemos fazer troca de cartões como há 20 anos atrás Eu me lembro que a gente saia com cartão no bolso Ficava andando com aquele monte de cartão no bolso para encontrar um colecionador Para trocar os cartões, para montar as nossas coleções Era muito divertido E aí com o tempo sumiu Ninguém fala mais dos cartões telefônicos de montar as coleções Então eu tenho aqui Alguns aqui Eu tenho de frutas Essa do Ayrton Senna Eu tenho ela me parece que completa Porque eu tenho 10 cartões aqui Eu vou estar montando uma por uma para vocês verem Eu tenho as 4 estações do ano Esta sim, eu tenho certeza que está completa Também vou abri-la para que vocês possam ver Tenho essa aqui do Cygnus Tenho do Rio de Janeiro Não sei o nome disso aqui Porque eu nunca visitei o Rio de Janeiro Tenho essa outra coleção Tenho de flores Tenho de religião Cidades históricas De animais Pinturas Selos antigos As Olimpíadas Nossa, essa Olimpíada aqui deve ser uns 16 a 20 anos atrás Tenho essa do Tigre E tenho aqui de praias Tenho de coroas Coisas de museus E também tem essa também Que é pinturas de museu Tenho folclore Eu acho que eu tenho essa completa Eu vou abri-la também para vocês verem Tenho moedas portuguesas Tenho esse cartão de numeração Tenho homenagem aos orelhões Tenho muitos aqui de orelhões A Semana da Asa Esta está incompleta Se alguém tiver aí Da Semana da Asa Eu vou estar abrindo aqui E você pode ver qual que me falta E você pode escolher alguma aí também Que falta para você E nós podemos fazer uma troca Para completar todas as nossas coleções Tem essas florzinhas aí Bacaninha Não sei o nome dessas flores Mas eu tenho vários cartões também Dessas flores E tem esse camarada aqui Quando era jovem Tiago Lacerda Fazia o maior sucesso Entre a mulherada aí Tenho vários cartões dele Tem do Didi, dos Trapalhões E vou estar abrindo também Para vocês verem Tem aqui o Descobrimento Do Brasil Alguma coisa assim Está incompleta a minha Eu acho Eu tenho os três personagens Que aparecem nessa primeira foto Aí no primeiro cartão Vou abri-la também Para vocês verem Se me falta alguma coisa ou não E tenho essa Que eu tenho certeza Que está incompleta Tem alguns cartões Pessoal Que eles tem na traseira deles Nas costas aqui Já montada aqui Deixa eu mostrar para vocês Então por isso Eu acho que esta minha Ela está completa Porque eu tenho esses três personagens aqui Como vocês podem ver aí Eu acho que a minha está completa Eu vou abri-la daqui a pouquinho No outro vídeo Para vocês acompanhar Com mais detalhes E essa aqui por exemplo Eu acho que ela está incompleta Até porque está aqui Ela completa Ela seria assim Então Me falta dois cartões aqui Eu acho E aí eu tenho essa outra Montanha de cartões aqui Que está tudo incompleto E é nesta montanha aqui Que pode estar o seu cartão Que está faltando Então vamos voltar à moda antiga 20 anos atrás Vamos trocar cartões Vamos formar coleções Para colocar num quadro Pôr na parede E também contar história Para os seus filhos A garotada aí De 15 anos De 16 17 anos Nunca viu coleções De cartão De telefônico Aí você pode Estar contando Como fotos De Fotos antigas Quem não tem uma história Em cada fotografia antiga É isso aí galera Estamos aí com esse canal Estamos aí com esses vídeos Vou estar fazendo um vídeo De cada De cada série Dessa aí De cada cartão aí Para você ver Se falta algum Para você ou não Se faltar Você entra em contato Colocando aí Nos comentários Abaixo E ver o que que te falta E o que que me falta Também E nós podemos voltar aí Brincar Como na moda antiga Certo Xeré Bebetes Moché Moché É isso aí galera Vamos trocar cartão Novamente Vamos voltar A brincadeira De criança Até mais galera Não esqueça Comenta aí no canal Se vocês vão gostar Dos vídeos Ou não Vou estar montando Aí para vocês Já já Acompanhe aí Que os vídeos Vão estar entrando Constantemente Sobre cada coleção E todos os colecionadores Vamos compartilhar Os vídeos Vamos compartilhar Os cartões aí Vamos montar Uns quadros bonitos Falou galera Um abraço A todos aí Do canal Obrigado por estar Visitando o canal Obrigado por vocês Estarem comentando Até mais galera Até daqui a pouquinho Porque já já Eu coloco outro vídeo Aí para vocês assistirem Ok Um abraço a todos Xeré Bebetes